Música Sempre que estou na igreja do Senhor Começo a sentir a presença de Deus Esqueço de tudo nesta terra E fico a pensar lá no céu O último culto eu participarei Em breve, muito breve Isto acontecerá Uma última benção pedirei Os céus te abrirão Jesus virá A orquestra tocará Sua última canção O pastor também fará Sua última pregação O poeta reclamará Sua última poesia Então Jesus virá Que grande dia Pela fé já posso ver A glória celestial Eu choro de alegria E canto de prazer E sinto como sendo imortal No céu eternamente vou viver Tudo aquilo Que meus olhos Jamais viram Nesta terra Foi que Deus preparou Para mim Quando eu partir No céu Eu viverei Livre de guerra E a voz Do meu Senhor Eu hei de ouvir A orquestra tocará Sua última canção O pastor também fará Sua última pregação O poeta O poeta declamará Sua última poesia Sua última poesia Então Jesus virá Que grande dia A orquestra tocará A orquestra tocará Sua última canção O pastor também fará Sua última pregação O poeta declamará Sua última poesia Sua última poesia Sua última poesia Então Jesus virá Que grande dia Que grande dia Que grande dia Que grande dia O que é o passado Que grande dia Que grande dia Que grande dia Que grande dia